Um clima de pânico e de muita confusão marcou uma festa realizada na noite deste domingo na Rua do Comércio, no centro de Maribondo, na região da Zona da Mata de Alagoas. Segundo informações do 10º Batalhão de Polícia Militar de Palmeira dos Índios, dois indivíduos saíram correndo em direção à Rua do Campo e efetuaram alguns disparos de arma de fogo para cima. Dezenas de pessoas que estavam no local entraram em desespero e teve início uma grande confusão. O que se viu foram pessoas correndo e empurrando uma às outras. Algumas pessoas aproveitaram o aumento e começaram a quebrar estabelecimentos comerciais e aumentou o tumulto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também do Corpo de Bombeiro, foram acionadas para o local. Algumas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital local. Guarnições da Polícia Militar realizaram rondas para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento, ninguém foi preso. A festa era em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora do Peperto Socorro. Confira agora o vídeo na íntegra. Regulação da Polícia Militar Batalhaople Liberia, A pessoa devem ter sido woman, vai para trás. Vamos lá. Pega em campo, acolhe os documentos. O que é isso? O que é isso?